E aqui vai ter uma sidequest Nesse lugarzinho, ah ali onde tá o anão E aí anão Anão viado Deixa eu ver aqui um negócio Tá Vamos falar que um objeto maravilhoso Chamado isqueiro de mitril Putz, essa eu não tenho Que acende fogos com... Que vão pra mim revelar o segredo da invencibilidade Eu não tenho esse negócio Ou eu tenho O isqueiro de mitril? Ih mano, pera aí Caraca, esse é um dos poucos que eu não vou ter Deixa eu descobrir se eu tenho Não tenho mano Achei que eu tinha todos Mas os de mitril eu não tenho Tenho alguns que faltam E agora? Então tá né Vamos arrumar o isqueiro de mitril e a gente volta aqui Beleza, voltando aqui com o isqueiro em mãos agora Magia da edição funcionando sem limites Lembrando que se você não tem o isqueiro Dá uma olhada aí no desde o atare Procura por isqueiro de mitril Que vai ter um vídeo aí mostrando pra vocês Onde achar os planos Né, os projetos aí Do ferreiro, como é que faz pra forjar E tal E aí vai ficar faltando só você entregar aqui Como eu vou fazer agora E ele vai liberar pra gente aí O bloco de invencibilidade Custa 500 mil Mas vale a pena né Porque é meio auto-explicativo Você ficar imorrível Quando você usa ele Por exemplo Tá vendo ali meus coraçõezinhos? Deixa eu mudar de personagem Porque esse aqui não parece É, esse aqui parece bem frágil Pra ser invencibil Vamos ativar aqui Tá vendo que ele tá com os coraçõezinhos vermelhos? Quando eu colocar aqui É o último aqui Ligado Ele fica invencibil Ele não pode Morrer Ele devia ficar com os coraçõezinhos de ferro ali Mas não rolou, não sei porquê Vamos ver se a gente acha algum inimigo aqui Pra enfrentar a gente Deixa eu olhar aqui Tem um orc ali ó Vamos lá Ah não, tem um Tem um cara aqui ó Melhor ainda Aí ó Tá vendo? Eu posso apanhar à vontade Que nada me acontece Então beleza Enquanto eu fico apanhando aqui Vou terminando o vídeo Esse foi aí O Red Brick de invencibilidade Beleza? Espero que você tenha Gostado do vídeo Comenta aí pra eu saber O que você achou Se você tá aqui pela primeira vez Dá uma olhada lá no Desde o Atalhe Tem mais de 2 mil vídeos Formando aí o maior conteúdo De jogos LEGO Pra você se divertir E descobrir aí Todos os segredos Do seu jogo LEGO favorito Fora isso tem muitos Outros jogos lá Dá uma olhada Dá uma passada Se você achar bom Se inscreve Eu garanto que você Não vai se arrepender Se você já é inscrito Muitíssimo obrigado E sem mais né mano Só obrigado Só tem a agradecer Vou ficando por aqui E já já eu volto Com mais vídeos bacanas Da Terra América E aí E aí E aí E aí